Salve, salve galera! Beleza? Pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre o líquido de arrefecimento do veículo, tá? O que você pode estar fazendo para manter o carro sempre impecável e tudo mais e pode te evitar vários dores de cabeça, beleza? Bom, o líquido de arrefecimento, pessoal, é um líquido que vai na frente no próximo motor, né? E ele tem a função de não deixar o carro superaquecer e não deixar o carro ficar frio demais, tá? Então, é muito comum o pessoal mais antigo, quando tem um carro mais velho e tal, eles só completam com água. Eles vão ali, abrem ali e vê que baixou um pouco o nível, que está pingando, está com algum vazamento em radiador, alguma coisa. O pessoal mais antigo tem muita mania de completar com água. O que pode acontecer se você completar com água? Pessoal, se for uma água de cidade, essas coisas, geralmente isso tem cloro. E isso pode acelerar o processo de contaminação e de ferrugem, tá? Dentro do radiador. Então, nunca complete a água do líquido de arrefecimento com água. E eu já tenho um primo meu também que colocava a água do sítio. Eu falo, não, a água do sítio é melhor, não tem cloro, não tem essas coisas. Mas, pessoal, é uma água que tem uma quantidade de ferro, de outras minerais também, muito grande. E isso também pode danificar, tá? Então, nunca use água nem de cidade, nem água de sítio, nenhum tipo de água. Use sempre o líquido recomendado pela montadora do manual, né? Que é o líquido raditivo mesmo do aparelho, tá? Nunca fique usando outro tipo de água, nem desmilenalizada, nem outro tipo. Senão, você pode danificar. Eu tive um Onix e quando eu estava chegando próximo de 8 mil quilômetros, eu estava começando a baixar a água. E eu percebi que muitas pessoas que têm um novo Onix ou novo Tracker, eles comentam que isso é comum. Quando chega a mais ou menos 7, 8 mil quilômetros, começar a baixar. O meu Onix baixou, tá? E não foi pouco, não. Baixou bastante. Aí, quando eu levei na oficina, o cara completou, o mecânico completou com água normal de torneira. Na época, eu não tinha conhecimento. Ele falou que como que era pouco e tal, não tinha problema. Mas tem sim, pessoal. Porque o líquido que vai, ele é 50% água, geralmente uma água desmilenalizada, tirada dos metais e tudo mais. E 50% etilinotol, tá? Eu vou estar colocando o nome certinho aí na descrição, tá? Depende muito de montadora para montadora, carro para carro. A porcentagem, às vezes, pode mudar um pouco, tá? Mas nunca use água, pessoal. Nunca permita isso. Nem que for 10, pouquíssima coisa. Nunca, jamais, complete a água do aditivo seu, do radiador, com outra substância sem ser o líquido específico. É muito sério isso. Você pode estar acelerando o seu carro a ferver. Ou ele pode ter dificuldade em aquecer também. Porque o carro, ele tem a temperatura ideal de funcionamento. Geralmente, é entre 85 a 90 graus a temperatura. Depende muito de carro para carro, tá? Mas o Onix, o Tracker, mais ou menos, é essa temperatura. 85 a 90 graus a temperatura ideal do motor estar funcionando, tá? É onde tem a queima ideal. Então, se você estiver completando com água, é perigoso. Você vai danificar todo com o radiador. Pode fazer várias coisas, tá? Então, nunca use, beleza? Essa é uma dica. Se você já foi para uma oficina e o cara quis completar com água, ou se completou com água, tira, faz esgotamento e coloca o aditivo exato, tá, pessoal? Não deixa isso. A não ser que você queira passar o carro para frente, tá? Mas, mesmo assim, eu não recomendo você fazer isso, tá? Porque você, às vezes, pode passar um carro para uma família, pode ter problema, parar na rodovia, e pode ter uma dor de cabeça, e pode até ir atrás de você depois, tá bom? Então, faça o correto. Sempre mantenha o aditivo correto. Seja honesto, tá? Isso que a gente recomenda para vocês. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo ter assistido os nossos vídeos. São dicas simples. A gente sempre está trazendo dicas todos os dias, no período da manhã. No período da noite, a gente sempre solta uns shorts, ou algum vídeo de humor, ou vídeo automotivo, alguma coisa, tá? E, sempre à meia-noite, a gente sempre posta alguma coisa na aba Comunidade aí, alguma novidade também sobre o mundo automotivo, tá bom? Muito obrigado, todo mundo tenha assinado o canal. Obrigado aos inscritos. Quem tem deixado o like, quem tem compartilhado, beleza? Lembrando também que a gente tem a nossa amiga Rose, que ela faz edições de vídeos e capas, tá? O contato dela está na descrição. E, se você tem interesse de fazer alguma parceria com o nosso canal aí, também, ó, tem o nosso contato, está na descrição. Entra em contato com a gente, vamos estar conversando. Se for interessante, alguma coisa que seja valiosa aí, que vale a pena, a gente talvez possa fazer parceria, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.